Fala aí galera, mais vídeo aqui do canal, eu sou o Oliveira, pessoal, vocês estão aqui para o vídeo de Bus Simulator, parte 3, vamos lá carreira, voltei galera, pessoal no gameplay anterior eu desbloqueei este ônibus, vamos lá, só desculpa se minha irmã começar a falar, tá? Eu já disse para ela que é para ela ficar quieta, que depois eu estou pensando em começar uma nova série aqui no canal e ela vai participar, é do jogo de Deus ou não? Não, fica quieta Milana, é o Jair Juiz que eu estou feliz, vamos lá, a série é o Jair Juiz que eu estou feliz, vamos lá, a série é o Jair Juiz que eu estou feliz Voltei galerinha Já avisei para ela que se ela continuar falando eu não vou gravar a série nova Eu falei que ela pode falar baixinho, tá bom pessoal? Bom, mas vamos se concentrar aqui no vídeo, ignorem, tá pessoal? Se ela começar a falar Que eu já falei, se ela ficar quietinha ela vai participar do meu canal, mas se ela começar a falar ela não vai participar, então ela já está avisada Bom, então vamos se concentrar aqui Então pessoal, como eu disse, eu consegui um ônibus novo É que nem aquele ônibus da gameplay anterior Mas ele é amarelo, ele é um ônibus escolar Beleza? Vamos lá Vamos lá, sinal vermelho Parei Mano, fica quieto, mano Só é chato, hein Vamos lá Caraca Chegando A gente não vê isso Cheguei Lá Abri Tem que abrir Seria uma opaca Ah pessoal, já ia esquecendo A meta de likes desse vídeo é 3 likes, tá? Por que tu coloca do nele? Vamos lá Acelerando Gira 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 aí Pera aí pra cá Sabia que é colina Vamos lá Aqui Aqui Agora vamos descer Até esqueci qual mapa eu tô jogando Vocês vão ver É muito legal Ela só tem 4 aninhos Mas só que ela sabe dançar Ela tá me obedecendo Ela tá ficando quietinha Se ela ficar quietinha até o final desse vídeo Já sabe, né? Vou começar a gravar ela dançando Lá Vira pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vamos lá Aí pessoal, vocês devem estar se perguntando Porque tá saindo só vídeo Desse jogo aqui no canal É porque assim, pessoal É... Eu só vou gravar esse jogo mesmo Porque assim É... Eu tenho Free Fire E ele tá ficando muito pesado Aí o que acontece? Não dá pra gravar ele porque eu não tenho memória RAM Aí eu tenho esse jogo aqui também Pra você clicar no preço da internet É por isso que eu só tô gravando ele Que se desse pra gravar Free Fire Provavelmente que eu gravaria pra vocês Vamos lá Pessoal, mas fala a verdade Tá legal essa série? Eu particularmente Eu tô gostando, hein? Também é um jogo que eu gosto muito, pessoal Eu nos meus tempos livres Tipo, quando eu não tenho lição pra fazer Essas coisas Eu vou lá e Começo a jogar Porque Free Fire, na verdade É... Eu só jogo em dupla Eu não gosto de jogar Sozinho Eu só gosto de jogar em dupla Ah, se vocês quiserem jogar comigo Deixem o nick aí na descrição Que aí eu adiciono vocês Meu nick é Alan 5814J Tá bom? Se vocês quiserem jogar Adiciona aí Vocês colocam o nick de vocês Que eu adiciono Aí vocês já sabem Que sou eu Aí quando der A gente joga Vamos lá Fica quieta, Milena Isso é muito chato, né? Parece que ela não sabe Que vai ficar quieta Vamos lá Parem Aí, pessoal Abriu o semáforo Vamos lá Mano, essa física Dá vontade de Mano Sair quebrando tudo Eu não vou bater não Até parece que eu vou bater Era que eu pensava Que era mais Que era menor Esse aqui não era desse tamanho, não? O senhor Já é grandão E aí, carro? Tá raspando a rabeta, hein? Legal Olá 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 Eu não acredito Por pouco, pessoal Se meu escapamento Tivesse coisado Se meu escapamento Tivesse passado Mano Que física é essa? Muito bom Legal Muito bom Voltei, galerinha Vocês estão me impressionando Que eu estou cortando toda hora, né? Mas vocês já sabem o motivo, né? Girar Vamos lá E aqui é o ponto final Vou botar aqui o menuzinho Mas bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Caso não seja inscrito Inscreva-se Ative as notificações Tchau Falou Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau